Aquela boca que eu tanto beijei Você agora é quem vai beijar Mas o sabor que nela eu encontrei Você jamais poderá encontrar Porque o beijo que se dá ardentemente Em cada boca o sabor é diferente Quando eu beijei pela primeira vez Foi uma loucura Sentiu um fogo desabando sobre mim Pensei que estava apaixonado pela criatura Mas não passou de um namoro Que logo teve fim Mas houve um dia que eu beijei Com tanta emoção E desta vez eu entreguei meu coração Quando eu beijei pela primeira vez Foi uma loucura Sentiu um fogo desabando E desta vez eu entreguei meu coração Quando eu beijei pela primeira vez Foi uma loucura Sentiu um fogo desabando sobre mim Pensei que estava... E aí